Shalom, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, quem vos fala é eu, Lídias de Anário. Seja bem-vindo aos 15 minutos para a transformação de uma vida. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante que é maturidade natural versus maturidade espiritual. Aleluia! Para nós falarmos desse texto, então, teremos que partir para o livro de 1ª de Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 14. Versículo de número 11, perdão. Diz assim a inerrante palavra do Senhor, na versão João Ferreira da Almeida. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Na versão King James diz assim, Quando eu era menino, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então, para nós falarmos desse tema, tínhamos que ler essa passagem. Paulo, aqui, está falando uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Uma coisa muito interessante. E pensava como menino. E hoje, eu quero falar da maturidade natural versus maturidade espiritual ou imaturidade espiritual. Na verdade, o que é maturidade natural? Quando é que nós consideramos alguém maturo? Alguém é maturo quando é capaz de tomar decisões por si. Mas não é apenas tomar decisões por si. É tomar boas posições, boas decisões. Ou seja, tomar decisões coerentes. Porque, por exemplo, uma criança pode tomar decisões por si. Uma criança, por exemplo, de 12 anos pode decidir namorar. Sem que os pais saibam. Ele pode decidir namorar. Mas é uma coisa que será benéfica para ele? Não. Então, dentro desse tipo de decisão, nós não enxergamos a maturidade. Quando é que nós enxergamos a maturidade? Quando está-se a falar de maturidade. Está-se a falar na capacidade de decidir as coisas com coerência. Saber identificar os tempos, as estações. Aleluia, Zana. E não só. Quando estamos a falar de maturidade. Alguém maturo é alguém que não chora como criança. Não fala como criança. Não pensa como criança. Por exemplo. Uma criança, se lhe pisarem no pé, vai se atirar no chão. Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Por quê? Porque ela é criança. E sente como criança. Pensa como criança. Uma criança, se estiver a brincar com uma faca. E você lhe recebe. A criança fica magoada contigo. Por quê? Porque pensa como criança. Sente como criança. Um adulto deve ter diferença, não simplesmente na forma como fala, mas também na forma como pensa e na forma como sente. É muito importante isso. Na forma como pensa, na forma como fala e na forma como sente. Uma criança se magoa por tudo e por nada. Um adulto deve ser capaz de não se magoar numa circunstância onde uma criança se magoaria. Alguém maturo deve ser capaz de conseguir fazer com que não sejam todas as coisas que lhe atinjam diretamente. Alguém maturo, por exemplo, nunca vai querer tirar a sua vida por causa de um problema. Mas alguém maturo, sim. Por quê? Porque acha que a morte é a solução dos problemas. Maturidade. Oh, glória a Deus por isso. Quando estamos a falar de maturidade, estamos a falar de alguém que consegue acatar com as consequências dos seus erros. Com as consequências das suas ações. Com as dificuldades da vida. Com as dificuldades do mundo. Alguém maturo está sempre à busca de solução para diferentes problemas que surgem. Mas alguém maturo é aquele que se põe a reclamar de todos os tipos de problemas que surgem. A pessoa matura ainda não entendeu que na reclamação não existe solução. Mas a pessoa matura consegue entender que quando um problema surge, eu devo me sentar para procurar resolver este problema. Devo procurar sentar, refletir, devo pensar. Não como criança, porque criança vai estar a pensar na dor. Por essa razão é que Paulo disse que quando era menino, pensava como menino. Uma criança, quando acontece uma situação que lhe magoa, a criança vai supor a pensar na dor. Se uma criança lhe pisar no pé, ele vai supor a pensar no pé, no indivíduo que lhe pisou no pé. Mas um adulto deve ser diferente da sua capacidade de raciocínio. Alguém maturo deve pensar de uma forma diferente. Pensar de que forma? Quando alguém te magoa ou quando alguma coisa acontece que mexe com a tua estrutura, você como alguém maturo deve sentar para procurar soluções. Não para pensar na dor. Quando você estiver a pensar e você pensar na dor em vez de pensar na solução, entenda que você é uma pessoa imatura. Segundo ponto, ainda estou a falar da maturidade natural. Segundo ponto, uma pessoa imatura naturalmente, normalmente age por intermédio das emoções, sentimentos. Ele vai agir não de acordo com o certo, mas de acordo com o que sente. Toda vez que identificares que as emoções é que te levam a agir em vez da razão, entenda que você é uma pessoa imatura. Por quê? Porque você ainda não consegue, aleluia, você não consegue agir sem se sentir oprimido pelas tuas emoções. As tuas emoções é que determinam o que você faz. Se alguém te magoa, isso vai determinar se você age bem ou não. Se alguém te ferir, isso vai determinar se você continua sendo boa pessoa ou não. Tem pessoas que mudam porque alguém lhe magoou. Isso é sinônimo de imaturidade. Alguém maturo deve aprender a conviver com as mágoas e também deve aprender a conviver com a felicidade. Alguém maturo já entendeu que a vida é feita de circunstâncias positivas e circunstâncias negativas. Ninguém pode fugir disso. A única solução, quem não quer ter problema, deveria não ter existido. Se você existe, vai ter problemas. Vai ter problema desde o momento que você vai ter problema até você morrer. Aleluia, Zan. Se irem para o céu, deixas de ter problema. Mas se irem para o inferno, vais continuar a ter problema mesmo depois de morrer. Então, você deve aprender a conviver com as adversidades. Deve aprender a conviver com os problemas, com as dificuldades. Porque isso nos ajuda a amadurecer. Alguém maturo sabe que por detrás de todo problema existe uma experiência que mais tarde se traduzirá em sabedoria. Mas alguém maturo reclama por tudo, reclama por nada. Está mais acostumado a reclamar do que outra coisa. E outro ponto para você identificar se alguém é imaturo ou se tu és imaturo. É que alguém imaturo está sempre a culpar os outros pelos erros que ele é que cometeu. Alguém imaturo nunca enxerga que as causas do que ele está a passar, estão no seu próprio procedimento. Nunca consegue identificar o erro nele próprio. Ele só consegue identificar o erro na outra pessoa ou nas outras pessoas. Se tu tiveres uma atitude desse tipo, entenda que você é uma pessoa imatura. Por quê? Porque os teus sentimentos só te permitem observar os erros nas outras pessoas. Você não consegue ver onde você particularmente errou. Você só consegue identificar o erro nos outros. E não consegue identificar o erro em si mesmo. Isso é grande imaturidade. Eu tenho dito que errar é normal. Mas errar e não conseguir identificar que você errou ou onde você errou é fatal. Alguém imaturo deve ser capaz de identificar o erro nos outros. Sim. Mas deve ser mais capaz ainda de identificar os erros em si mesmo. Por quê? Porque os erros que você muda nos outros, os defeitos que você muda nos outros, lhe tornam as pessoas melhores. Quando alguém muda por causa de uma retenção, tu se torna uma pessoa melhor. Mas você deve entender que nem sempre haverá alguém para repreender você. Então você deve ser capaz de se auto-avaliar e enxergar onde é que você está errado. Ou onde você tem errado. Para quê? Para que você possa posteriormente auto-reparar-se e assim estar em constante evolução. Isso vai te tornar uma pessoa cada vez mais matura. O meu tempo está terminado, então eu quero falar da maturidade espiritual. Para mim, falar disso, teremos que partir para o livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14. Que diz assim, Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E é essa passagem que eu vou utilizar para mim poder abordar a respeito disso. Falando de maturidade espiritual, você deve entender uma coisa. Toda pessoa matura, segundo a carne, naturalmente, não deve ser guiado pelas emoções, deve ser guiado segundo a razão. Segundo o que é certo. Não importa se você quer ou não, é certo, deve-se fazer. Não importa se você não quer. Se é certo, tem que fazer. Já quando estamos a falar de maturidade espiritual, o cenário muda. A razão que deve nos fazer nos mover é diferente. Por quê? Porque quando somos pessoas naturais, a lógica deve nos guiar. A razão deve nos guiar. Porém, quando estamos a falar de maturidade espiritual, pessoas maturas espiritualmente são pessoas que não são guiadas segundo as suas emoções, não são guiadas segundo as suas próprias vontades, mas se movem segundo a vontade de Deus. Essas pessoas são maturas espiritualmente. A Bíblia está a dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. No livro de Gálatas, capítulo de número 5, no versículo de número 20, se nos tem erro, diz que se vivemos no Espírito, andemos também de igual modo no Espírito. É importante que alguém espiritual seja maturo espiritualmente. Você não vai ser maturo espiritualmente se você não for guiado pelo Espírito de Deus. Não existe maturidade espiritual se você não está a ser guiado pelo Espírito de Deus. Você deve ser maturo. Quando você se torna alguém maturo espiritualmente, você não vai fazer as coisas debaixo da emoção. Você vai fazer as coisas de acordo com a orientação de Deus e de acordo com a sua palavra. Você não vai fazer as coisas porque te apetecem. Você vai fazer as coisas porque o Espírito de Deus me leva a fazer isso. Você não vai fazer as coisas porque eu tenho vontade. Você vai fazer as coisas porque a palavra de Deus me diz para fazer isso. O que acontece? Muitas das vezes, quando nos convertemos, deixa aqui falar de alguns pontos, em outro momento estarei novamente abordando a respeito desse tema ao tempo oculto. Muitos, quando nos convertemos, por exemplo, quando nos convertemos, normalmente nós ganhamos um zero. O que acontece? Nós queremos apenas estar na igreja, estar na casa do Senhor. O que acontece? Nós sentimos que a nossa vida é só Deus e simplesmente Deus e acabou. E o que acontece? Nós nos entregamos de uma forma total. Isso é extremamente maravilhoso. Porém, muitas das vezes, deixamos de cumprir com as nossas responsabilidades. Você se converteu, mas ainda és filho de alguém. Se converteste, mas ainda és irmão menor de alguém. Se converteste, mas és pai de alguém, és filha de alguém, és irmã de alguém. Existem responsabilidades que você tem. Alguém emocionado espiritualmente, o que é que entende? Pelo fato de... Olha, o fato de você ter se convertido, não significa que você não deve fazer os trabalhos de casa. O fato de você ser cristão, não significa que você não tem que trabalhar. O fato de você ser convertido, não significa que você não tem que estudar. E você vai pensar que eu tenho que ficar na igreja desde a noite, e já não devo fazer mais nada. Isso é imaturidade espiritual. Porque a palavra não te leva a fazer isso, muito menos o Espírito de Deus. Então, você deve ser maturo espiritualmente. Não apenas naturalmente. Quando você se converte, você precisa entender. A Bíblia diz, dá de Deus o que é de Deus, e de César o que é de César. Quando você consegue fazer essa divisão, você está a caminhar para a maturidade espiritual. Conseguir pôr as coisas nos seus devidos lugares. Você é cristão, mas tem isso. Você é cristão, mas tem isso.